Enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem, mas sabemos definir exatamente quem é quem. Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou, agora nós tá na pista que é caô, vem caô. Infelizmente o meu Brasil é um país que vive em guerra, mas tu conhece essa frase, é longa mas não é perfeito. Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta, conhece o Tindado, o mundo é uma roda. Eu tava embaixo e ele me criticou, hoje foi cima e vou te apoiar, se eles quis já caô, mas tem que atropelar. Tu conhece o trem bala, fabricado no Japão, se for falar besteira vai falar com a minha mão. Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchinho, aí levanta a mão aí, só quem tem o sangue brindado por Jesus Cristo, tá ligado? Lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.